Você tá cansado de comprar abacate na feira e ele não durar nem um dia na geladeira? Só porque você não utilizou? Hoje aqui no canal Delícia e Sabor eu vou ensinar vocês a fazer para conservar esse abacate durante 6 meses na geladeira, é isso mesmo gente! 6 meses, então já vai deixando nos comentários que você ama abacate, já vai compartilhando essa receita e bora lá para a nossa dica de casa! Nós vamos pegar um abacate que a gente comprou na feira, vamos partir dessa forma Viu que ele tá bom? Agora nós vamos tirar o caroço e nós vamos pegar gente, esse caroço vamos jogar fora Vocês conhecem alguma coisa que faz com caroço de abacate? Deixe aqui nos comentários para mim, porque eu não conheço receita nenhuma Agora nós vamos tirar a nossa casca do abacate, dessa forma mesmo que eu estou mostrando para vocês Depois que tiramos todas as cascas do nosso abacate, agora nós vamos partir eles assim, dessa forma que eu estou mostrando o vídeo para vocês A gente tem que ser dessa forma, porque tem uns pedaços maiores, tá? Chama pedaço meia lua Agora gente, nós vamos partir ao meio, depois de ter cortado aquela forma Vamos fazer isso com todo o nosso abacate Música 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 Pronto, agora nós vamos colocar nossos abacates dessa forma na travessa, sem deixar um encostar no outro, tá galera? Nós vamos levar o congelador, mas antes de levar o congelador, depois que a gente colocou ele toda nessa travessa Que não coube todos, eu precisei de usar duas Eu vou colocar um saco plástico, tipo aquele de supermercado Sabe aquele de supermercado, né? A gente vai colocar esse saco plástico, vamos dar amarrado para não entrar ar E vamos levar o congelador durante 3 horas Música Depois de 3 horas no congelador, nosso abacate está dessa forma Criou até um cristalzinho de gelo Agora nós vamos colocar tudo no saco plástico E usar de acordo com o que você quiser, tá? E é isso aí, espero que você tenha gostado da receita Não esquece de compartilhar, nos seguir, deixar os seus comentários para nós E vocês tem que compartilhar no máximo com 5 amigos, gente O YouTube só está entregando nossos vídeos para aqueles que interagem com o vídeo E também que compartilha Não esquece de compartilhar Então chegamos ao fim da nossa receita Espero que você tenha gostado Aqui eu estou maçando para vocês depois de congelado Para vocês verem que o abacate não estragou Não esquece de nos seguir, compartilhar E deixar os seus comentários E até o próximo vídeo